Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma triste notícia, infelizmente, o pessoal acaba de chegar um querido e muito lindo ator faleceu na academia. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Agora vamos para as notícias. E esta primeira notícia, pessoal, é da vida aí, gente, do Galvão Bueno, isto mesmo, gente, aí o famoso e renomado narrador de jogos esportivos, segue internado, gente, aí no hospital. O Galvão Bueno continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por decorrência de uma doença de dentro de uma unidade hospitalar. Ele publicou um vídeo pessoal e conta que está em plena recuperação para a Copa do Mundo do Qatar, que inicia dia 20 deste mês. O famoso disse que está trabalhando com exercícios físicos, assim como fez Pelé quando esteve internado. O narrador está hospitalizado após ser diagnosticado com Covid-19 na última quarta-feira. Ele disse assim, No sábado, o narrador afirmou que aceitou seguir as recomendações dos médicos que atende para ficar internado. Ele contou que o médico achou melhor ele ficar no hospital por pelo menos três dias, assim ele pode ser monitorado e fazer bastante fisioterapia. Ainda no vídeo, o Galvão Bueno conta que achou melhor ir para o hospital, assim ele se recupera melhor. Ele afirma que não está tomando nenhuma medicação, mas segue fazendo exercícios ao mesmo, aí duas vezes por dia. Ele pontua que está fazendo bicicleta e musculação para poder, né gente, aí chegar a interação, interação aí na Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, né pessoal. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam aí, né gente, do narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, né gente, para quem não sabe, é narrador oficial da TV Globo para a transmissão dos jogos da seleção brasileira de futebol. A sua recuperação é esperada para que ele faça a narração da abertura do torneio, assim como a da estreia, né pessoal do Brasil no dia 24 contra a Sérvia. E esta notícia agora, gente, é muito triste, isso porque infelizmente um famoso ator aí, pessoal galã, dos seus trabalhos na televisão, infelizmente morreu aos 46 anos, após um desmaio na academia. O ator indiano Kenshin Shantzin faleceu nesta última sexta-feira depois de desmaiar na academia, gente. Infelizmente ele deixa a esposa, a supermodelo, Alessia Hout e seus dois filhos. O ator era bastante conhecido pelos seus papéis em programas de televisão em seu país. Morreu infelizmente, gente, aos 46 anos no auge da carreira, né gente, um ator muito talentoso aí e muito amado em seu país. O ator teria desmaiado enquanto se exercitava na academia, infelizmente uma triste perda, fãs e admiradores lamentaram a triste perda nas redes sociais, também um ator, um amigo dele lamentou a morte dele dizendo que partiu cedo demais, faleceu infelizmente muito cedo, a morte de um amigo muito querido me deixa muito triste, vai deixar grandes saudades, só lembrança, eu ganhei um irmão mais velho, mas perdi você mais cedo, grande homem, ainda vou lembrar de todas as sugestões e conselhos que você me deu, lamentou um amigo dele nas redes sociais, muito triste um jovem ator com tudo na frente, pensando no auge da carreira, faleceu após um desmaio na academia, assim sugirem mais informações sobre o estado aí pessoal dessa situação que realmente aconteceu né gente, eu trago aqui para vocês em primeira mão, se vocês conheciam esse ator deixa aqui nos comentários, fica aqui né gente, os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz, e agora vamos para outra notícia, E a notícia agora gente, de um querido ator brasileiro, muito conhecido pelas suas participações e pessoal em novelas, estou falando de Bruno Galeasso, isto mesmo pessoal, se vocês gostam do ator, deixa aqui nos comentários uma nota para ele de 0 a 10, quero saber a opinião de vocês, Pois bem gente, o artista global, ele pede aí gente, a volta do horário de verão a Alckmin e recebe críticas pessoal, o artista usou suas redes sociais para pedir a volta aí do horário de verão ao segundo né gente aí, o vice-presidente eleito aí né gente de Lula, eleito de que comanda aí transição né pessoal do governo para posse de Lula, O político respondeu ao ator que está anotando o pedido, mas internautas anônimos e famosos criticaram o pedido aí do ator Bruno Galeasso, Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição, horário de verão é o Brasil feliz de novo, Tuitou aí gente, o ator marcando o político que respondeu, chuchuzinho não escute os artistas, eles não trabalham cedo, nós que acordamos as 4 horas da manhã, temos que acordar as 3 horas da manhã, Então não venha com o horário de verão não, escute o povo antes, comentou o internauta aí gente na publicação, O jornalista Rodrigo Bucardi que acorda cedo para apresentar o Bom Dia São Paulo, não gostou nem um pouco da sugestão do ator, Dizendo assim, ah para, nada disto, nós madrugadores também queremos acordar com a luz do dia, escreveu aí gente o apresentador Rodrigo Bucardi, Outra seguidora usuária do Twitter disse, ninguém gosta de horário de verão e o que o povo quer é precisa de coisas úteis na vida, Como melhoria na educação, saúde e meio ambiente, deixa a hora da natureza se encarrega, para que mexer, para que mexer no criador que o criador criou, Se ele fez assim, então sabe mais do que humano, disse aí gente o internauta, Muitas pessoas e famosas também foram, né gente, contra a vontade aí, do ator Bruno Galeasso pedindo para que voltasse o horário de verão, Para que o presidente Lula, né gente, aí, fizesse isto gente, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com ele, Ou se vocês concordam com os internautas, dizendo que isso não é bom, deixa o horário de natureza, que se encarrega aí gente, como muitos internautas dizem, E vocês pessoal, o que vocês preferem, que volte o horário de verão ou não? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês pessoal sobre isto, Como vimos né gente, não foi só apenas internautas que criticaram o ator, Também aí gente, o apresentador e jornalista da Rede Globo, Rodrigo Bucardi, Que disse assim, ah para, nada disso, nós que ficamos acordando de madrugada, também queremos acordar com a luz do dia, Disse aí gente, Rodrigo Bucardi, mas eu quero saber a opinião de vocês, é um assunto bastante polêmico aí né pessoal, Quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe, deixa seu like aí, Se você também concorda e que volte o horário de verão pessoal, Sabemos né gente, que no governo do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não tinha esse horário de verão, Agora aí né, como pessoal, o ator Bruno Galeasso, usou as redes sociais para que pedirem a volta do horário de verão, Ao seu segundo vice, Geraldo Alckmin, quero saber a opinião de vocês, comente, deixa aqui nos comentários, E é isso aí gente, eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, Agradeço de coração, Deus abençoe cada um de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.